E aí galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Venhamos hoje trazer um vídeo lá no canal do Cavalo Clips Primeira vez que a gente tá vendo, tá mano? Mas é um compilado aí com o título de Donates Absurdos na live do Luan E é isso, bora ver, né? É, hoje a gente só tá assistindo... É que hoje a gente tá gravando no sábado, tá gente? Só vídeo de live, viu? Coisa boa, pô Bora ver de Donates, né? Luan, conhecido aí como... É um dos urubus da internet do Pix, né? É isso aí Bora ver, tudo na descrição Vai lá no canal do Mano aí E se inscreve se tu gostar do compilado, boy A gente faz live também Faz live também Vamos fazer um jogo maneiro? Vocês vão correndo igual o Sonic Na bolsa da mãe de vocês Pega o cartão da mamãe e do papai Cadastra no YouTube Show do milhão Última pergunta Qual o passatempo favorito do Luan Gami Play? 1. Matar criança de sábado 2. Bater na mãe 1. Matar criança de sábado 1. Matar criança de sábado Meu Deus Donates relacionados com o confronto do Vasco da Gama em 1945 Donates relacionados a estudos Donates relacionados à discordância de um pessoal colorido aí E muito mais E é claro que o nosso Luan não gosta disso E esses donates acabam fazendo o Luan banir essas pessoas da live Meu Deus do céu Por que não, né? Fazer um compilado de Donates Family Friends da live do Luan Gami Play Que ideia genial, não é mesmo? Muito bom Mas antes do vídeo começar eu preciso falar o óbvio Tudo mostrado a seguir Luan Gami Play não compactua com nada disso E eu estou falando isso antes de um canal de opinião Toma a decisão de convocar o Luan Gami Play pra virar atacante do Vasco E deixa o like aí, né meu bom? Porque esse vídeo aqui merece muito isso Tem que tomar cuidado, hein? Porra, como é que eu vou subir naquele c*** aí? O Luan mandou dois reais Oi Luan, de um tempo pra acatutendo uns fetiches estranhos Fico imaginando um gordo careca comendo meu c*** Ai, calma aí, cara Pera aí, cara Calma aí, chato Tá indo bem, mano Tá indo bem Pô, não O cara zoar você jogando a p*** desse jogo Que já é estressante virado não sei o que, tá ligado? Ai, tu desconcentra Inclusive o Julio e o Conselho estão tentando jogar esse exato jogo aqui Cara, é bizarro Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Carlinhos Luan, só tô mandando esse áudio pra agradecer você por todas as suas lives Manda um abraço pra sua mãe também, que ela vadia Obrigado, mano Que isso, cara? Que isso, que isso, que isso, que isso, calma aí Calma aí, mané, calma aí, mané Calma aí, mané Que isso, calma aí Agora eu não sei Eu não sei se a pessoa pegou o áudio de algum vídeo Ou se ela mesmo tá fazendo o áudio Eu não vou abrir Luan paga a pensão do Enzo Você me lavou aqui sozinha sem dinheiro Foda-se Então... Vocês vão correr igual o Sônic na bolsa da mãe de vocês Vão lá, correndo a churro Rápido, pegue o cartão da mamãe do Papai Cadastro no YouTube E manda 500 reais Quem for mais rápido vai ganhar, hein? Vamos lá, hein? Meu Deus Caraca, ele tá desanimadão Mano, esse jogo não dá, cara Esse jogo não dá Não dá, mano O Mama Valos mandou 11 reais Eu te amo, Luan Come meu... Falando em pronome neutre Não Vem cá, vem cá Vem cá, toma leite aqui Vem cá, Loro Calma aí, cara Calma aí Calma aí, cara Valeu, lixo da Silva Calma aí, mané Ô, rapaziada Que pariu, mano Não, não, não Esse áudio não Esse áudio não Calma aí, chá Eu não sei quais são os áudios, cara Você não gosta do moleque, não? Você quer cancelar o moleque? Jamanta Tenente mandou 5 reais Atenção Vamos continuar apoiando a separação do Nordeste do resto do país Que isso, gente Nossa, tranquilo Valeu meu nome Que merda, cara Aí só passando pela mensagem do Amarelo aqui Dragon Ball Z foi um dos primeiros animes que eu tive contato Então, também estou muito sentindo por causa da partida aí do nosso querido Akira Tenho certeza que ele está num lugar bem melhor agora Mas isso é isso mesmo E não vai lá para geral E você sabia que... Pego no pescoço Calma aí, calma aí Calma aí, rapaziada Porra Eu quero ouvir o áudio todo agora dessa porra Vai lá meu nome Desdi as mulheres Elas amam homens com atitude Estou... E cuidado Se apretos por perto Fica e espero Vou te mostrar uma parada aqui, ó Filha da... Mano, que isso Que doente, cara O quinto pedido mandou 5 reais Tenho uma dúvida Qual a melhor forma de dar o... Sem sentir dor Morto Caralho Caralho Luiz ao pediu 500 reais Mandou 5 reais Valeu meu rei Salve Luan Queria pedir Se você tivesse uma irmã como eu tenho Vós se comeria como eu comi Arly 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 Orly Orly Erly Mano, que banho doente, cara Luan do futuro 2666 Mandou um zap com 5 reais Salve meu nobre VLZ Vou ser direto Lembra a ruivinha da BGS Que a gente fodeu ela em cima do Fusca Todo estourado Caralho, cara Então ela morreu de vírus da imunodeficiência O... Não mudou nem você Porra, mas... Amigo dos amigos é pobre Só deu 2 reais Peruquite Qual é a coisa mais perfeita do mundo? O arco-íris Puto, não tem preto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma aí O que? Calma... Mano, isso é IA, é É, deve ser Calma aí, calma aí, mané Calma aí Ai, não Mano Eu sou CVTUDO 2 Calma aí, rapaz Calma aí Peraí Ó Próximo desse bagulho de facção Eu não gosto de ser porra não Eu vou banir Tô avisando Pô, é porque é tipo assim É complicado, né? É foda, cara Alô, criançada Vamos fazer um jogo maneiro Um jogo maneiro, criançada Sinista Vocês vão correr igual o Sonic Vocês vão correr igual o Sonic Na bolsa da mãe de vocês Vão lá Correndo assim Rapidão Pega o cartão da mamãe e do papai Cadastra no YouTube Esse pessoal de IA aí Eu acho que é Porque tá diferente do primeiro Aonde? Os caras embateu 5 mil pessoas Calma aí, cara Calma aí, cara Olha o carro, cara Que maldade, viado Calma aí, chato Que esse plano ficou difícil, mano Calma aí, tu tem que me concentrar E aquela mina Que torcedora do Grêmio Chamou aquele jogador de bacana Caralho, velho Eu achei maravilhoso Calma aí, cara Olha o contexto, rapazinha Olha o contexto Calma aí, rapaz Ai, vários perus Mano, você não tá fofinhando Posso meter a vara na minha de três? Quanto daí? O que você acha? Você tem cara que fica Com a minha de três, mano Isso é brincadeira linda Calma aí, que eu vou te dar uma dica aqui, ó Pera aí, mano Calma aí, ô filha da f... Renan não tá em live novo, rapaz? Força, Carlinhos Pego no pescoço até morrer Aí vou preso Renan Playa mandou dois reais Luan, imagina que belícia Comer o biscoço da Raluca com manteiga Pera aí Pra quê, mano? Mano, que chat doido é esse? A cara dele, mano? Quem tá na live sem fone? Tá fudido Tchau, 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 tchau Doente Doente Porque vocês sendo ricos Eu tenho ganha com Doando com ele Meu parceiro eu vou falar Seu cartão Eu vou querer clonar Então manda mais cenzinho Aí na moral Se não mandar Ficar de boca no hospital Rapaziada Víctor Portela mandou Cinco reais Salve Luanzito Luanzito sim, concordo com seu pensamento Que mulher não devia ter liberdade de expressão Que isso, calma aí Caraca Eu tenho uma negra aqui Que porra é Calma aí Que porra é essa Que porra é essa Calma aí rapaz, vocês estão metendo oca Calma aí, olha o contexto Calma aí Calma aí Também Mano... 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 Aritmética mandou 5 reais. O superaquecimento continental causa muito calor e fervura no solo. Tendo assim, é por isso que quando o mendigo morre, sobe uma fumaça escura para o céu. Homem do Cura Cura, mandou cinco reais. A voz do Brown não, mano. Sabes o que passa quando muere um mendigo? Isso mesmo, sobre o humo negro do mal para o céu. Ao menos, isso ensinou Luangame Play. Acabei de ver um vídeo aqui do blusão tocando um rato morto lá no bueiro, velho. Caramba, mano, mó delícia. Taca-lhe pau nesse ratinho, blusão. Taca-lhe, taca-lhe. Que medo que eu tenho. Eu tenho medo da internet. Show do Milhão. Mandou cinco reais e dois centavos. Olha o Show do Milhão. Última pergunta. Qual o passatempo favorito do Luangame Play? Um, matar criança de nato. Dois, bater na mãe. Ou três, chutar um preto. Que isso, cara? Olha aí. Mano. Minha vagabora mandou cinco reais. Eu sou uma puta amuda pra cavalo os homens. Vem comer minha bunda, minha xerequinha. Ai, enfia mais Luangame Play. Tô esperando você aqui em casa. Que isso, mano. Lutores mandou cinco reais. Luan, me fodi. Peguei um livro emprestado com a minha teu gosto. Ai, quando fui ler, tinha um cheiro forte do perfume dela. Tanquei e tive que bater uma, mas acabei gozando na capa do livro. E agora? Cara, eu não duvido que isso seja verdade. Se é doentio. O moleque bateu o punheta com o cheiro da mira. Mestre GG. Xerequinha mandou dois reais. E ai, Luan, manda aquele sorriso pra alegrar nosso dia. Sou joelho de quem chupa muita pica. Vai tomar no cu. Raulzito mandou cinco reais. Calma aí. Salve, irmão. Peguei um celular aqui na prisão. Amanhã tu de volta e te busco aí pra gente terminar de... Teis anos. Forte abraço. Caralho. Não. Com tudo que já teve. Se teve que censurar isso daqui. Nossa. Imagina o peso dessa porra. Júnior Souzame Genove mandou cinco reais e um centavo. Devia ter uma lei que autoriza isso. Que negócio dessa mensagem que mande doente é esse, cara? Calma aí, mano. Que isso, cara? Porra. Qual é, Luan? Papo reto, meu crio. Tranquilidade, parça. Tranquilidade. Ó, aqui sabendo que tu como. Passa ali no Vigário Geral direto. Se tu quiser, mano. Ih. Cria do CV. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Carlinhos, mandou cinco reais e dois reais. Um salve pra família. Primeiro comando da capital. Calma aí, calma aí, meu crio. Meu Deus do céu. Que horrível, cara. Que horrível, cara. Pera aí, filha da puta. Fazer assim, bagulho de facção. O que é muito bom? Parece que uma máquina cortando. Uma maquita. Caralho. Meu Deus do céu, imagina, o que que tinha lá, vou dizer quantas pessoas eu já abusei pela internet, 10,2,3,45645, tem muita gente, façam coisas com os outros, não tem graça cara, não tem graça, você tá rindo, você tá rindo, é nesse lixo que transformaram o nosso país, e você tá rindo o seu animal, o porno mandou 5 reais, eu gosto de ver mulher peidando, vomitando, de ponta cabeça, muito velha mesmo, golden shower e negróis, negróis é fã, olha o caralho, sommelier de DST, mandou 5 reais, cara, sommelier, que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto, nossa, que ruim, hein, Eu já ouvi essa música Mano, mano, não dá, tipo assim, eu tô com medo de postar esses vídeos no YouTube, com as palavras que tem aqui, negócio de estudar, né, De comando, de estudar essas paradas, isso aqui não pode não, tá ligado, YouTube vê isso aqui Os caras, é preocupante, porque os caras podem mandar pra zoar, mas você fica assim, mano, realmente doentio, e realmente, tá ligado? É complicado isso, e os outros mandam negócio de facção, e é muito, muito complicado, é porra, viado Isso é muito complicado, tá ligado? Caraca, que isso, fiquei com medo agora de postar isso aqui, porque o YouTube já deu strike com muito menos do que esse aqui, Muito menos, caralho, por mais que seja pra zoar, realmente é muito doentio, cara, tem umas paradas aqui que a galera fala, tá ligado? É verdade Se fosse, tipo, áudio só zoando o Luan e tal, com uma parada do dinheiro, essas paradinhas assim, tudo bem, tá ligado? Mas os caras mandam, porque realmente, pô, cara, é complicado, né? Mas partiu já pra um lado totalmente obscuro, né? Tu é doido, que bizarro, cara, que bizarro Mas é isso aí, galera, se você gostou do vídeo, se for, porra, se inscreve no canal, ativo, deixa o like, comenta pra vocês E até a próxima, tchau, tchau